Boa noite, Padre Chico. Boa noite, Adair. Que prazer. Prazer é nosso receber o senhor aqui, Uberlândia. E vamos começando a trabalhar já pelo cursinho, né? Exatamente. E num dia muito significativo, né? Pois é. Essa foi uma dúvida que nós tivemos hoje. Quanto foi o primeiro cursinho? Qual o dia? E eu estava na dúvida se ia de 18 ou 19 de abril, já que foi numa Semana Santa de 1962. Aí depois de muita pesquisa eu fiquei confuso, porque tinha sites dizendo que era 19, o nosso documento era 18, e o Padre Chico está aqui como referencial de formação do nosso GEM para nos esclarecer a dúvida. Padre Chico, foi dia 18 ou 19 que foi realizado o primeiro cursinho no Brasil? É, o primeiro cursinho do Brasil foi dia 18 de abril, porque o primeiro cursinho iniciou numa quarta-feira santa. E a intenção era justamente terminar o cursinho com a ressurreição. Então era como que o processo pascal, passar da morte para a vida. Então começou numa quarta-feira o primeiro cursinho. E a quarta-feira de abril de 1962 era dia 18. Então foi no dia 18. Então é hoje, cursilistas. Lembre-se, 18 de abril de 1962 ocorreu o primeiro cursinho aqui no Brasil. Então comemorando 60 anos, Padre Chico, e programando uma grande entreia dia 10 de setembro lá em Aparecida, vamos convidar esses romeiros, esses cursilistas, para a gente estar reunidos lá em Aparecida dia 10 de setembro, não é verdade? É verdade. Aliás, eu digo assim, o jubileu, são todos os dias, cada dia é dia de jubileu, é o ano todo jubileu. Mas há um dia em que sintetiza, quer sintetizar todos os dias do ano. E esse dia vai ser dia 10 de setembro, lá no Santuário da Mãe Aparecida. Seria interessantíssimo, e aqui o nosso convite, para que o Brasil inteiro se faça presente. Isso é, representantes de todas as dioceses, de todos os jedes e gers do nosso país. Vai ser um dia especial, um dia de graça, um jubileu. Ele acontece justamente, não é todos os anos que se celebra o jubileu. Normalmente é de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos, de 50 anos. E a grande maioria de nós, um bom número de nós, não vamos estar nos próximos jubileus. Então, estaremos juntos lá em Aparecida, no dia 10 de setembro, logo mais. Então, desejarmos nos preparar com espírito, com alegria, e com muito entusiasmo, nada aí. Isso, nós estamos preparando uma grande cerimônia para esse evento. Teremos uma missa, às 9 da manhã, já com o Dom Orlando, ali no Santuário Nacional de Aparecida. E à tarde, após as 14 horas, estaremos reunindo com todos os cursilistas, naquele centro de eventos Padre Vitor, onde nós teremos uma cerimônia muito interessante, uma entrega formativa e informativa para todos vocês. Aguardo vocês, então, no 10 de setembro, e como o Padre Chico disse, nas suas dioceses, vocês celebrem o jubileu todos os dias, através de eventos, através de promoções, mas lembrem que o movimento está completando 60 anos. Decolores! Decolores! E viva! Viva a vida! Viva a vida! Viva! 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 Legenda Adriana Zanotto